Começou Começou Agora você vai tomar conta de si Começou Agora você vai tomar conta de si Das tuas minhocas caraminholas Das inculcações Dos teus pepinos Das pérolas Das abobrinhas Dos abacaxes Dos nós Dos faniquitos Começou Agora você vai tomar Conta de si Começou Agora você vai tomar Conta de si Pra Depois Compreender Os teus defeitos Dos um puro A seriedade Isso que é como Quando tá sozinho Quando tá em banco Quando o céu tá preso Quando tá limpando Uh 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 Você vai tomar contas de si Do medo da morte, do barro de ouro Que bate no touro, do precipício Na tosse, no tiro, na tara, na cara Lavada, na bala e no delírio Pra derrubar se cumprir em terra Puxa de feitos um por um A seriedade, isso aqui é como Quando eu tô sozinho, tudo tá em bando Quando eu tô sozinho, tudo tá em bando Começou, agora você vai tomar contas de si Começou, agora você vai tomar contas de si Os seus defeitos um por um A seriedade, isso aqui é como Quando eu tô sozinho, tudo tá em bando Quando o céu tá preto, tudo tá limpando Os seus defeitos um por um A seriedade, isso aqui é como Quando eu tô sozinho, tudo tá em bando Quando o céu tá preto, tudo tá limpando Quando eu tô sozinho, tudo tá limpando